E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não sabe, eu tô aqui na cidade de Michel. Qual o nome da tua cidade, Michel? Talundia! Fica perto da minha uns 10, 15 minutos de carro. E aí é o seguinte, hoje é sexta-feira, 10 horas da noite. E aqui, recentemente, abriu um delivery de macarrão. Você monta seu prato, né? Você escolhe a massa, o molho. Como tá aparecendo aqui do lado, os opcionais, os temperos. E aí a gente vai falar rapidinho sobre o sabor. Eu tô cagado de fome! Vem aqui nessa embalagem de isopor. Aqui é o aplicativo, o iRango, que tem aqui no Baixo Sul da Bahia, mas tem em todo o Brasil também. Tipo um iFood, sabe? Pra interior. Aqui é a logo do estabelecimento. Vem o guardanapo com garfo, né? E o guardanapo também aqui, do aplicativo. Eles mandaram essa lembrança. Olá, Michel, esperamos que você goste. Nesse prato tem muito amor. Arroba o Betibus da Chef. E agora, vamos aqui abrir, né? Eu tô achando lindo demais. Esse é o meu, de molho vermelho. Aí eu pedi as proteínas, no caso, né? Que você pode escolher até duas. Eu só quis calabresa. Aí eu pedi também pra colocar um pouco de bacon. Aí coloquei, né? Os temperos assim, normal, como alho e tal. Salsa, cebolinha que eu gosto. Azeitona, queijo ralado. E pedi também queijo efeito. E escolhi a massa talharinha, que eu gosto bastante. Ixi, ó. E aqui o meu. Eita, porra. Meu tá mais cheio que o teu. O que eu pedi foi molho branco, massa talharinha. Branco, calabresa, queijo, sal, orégano. É, tá bom. Agora vamos experimentar. Custa 12 reais. Esse aqui você monta do jeito que você quer. Dependendo do que você coloque a mais, tem os opcionais. Cada opcional é um real. Sim. Eu já dou opinião. Você já tentou? Já. Eu vou falar primeiro o meu, pessoal, o teu. Tá. Tá bem cheiroso. Vem muito. Tá tudo gostoso aqui. O frango tá bem temperado. Tem os recheios e tal. Só achei o molho em si, sem sal. Entendi. O seu eu senti isso. Mas quando complementa com a calabreia e tudo mais. Exatamente. Fica tudo equilibrado. O meu eu achei sensacional. Porque assim, eu sou fã. Caio sabe que eu sou fã de molho vermelho. Eles sabem disso. Eu amo molho vermelho. E o molho é muito saboroso. Eu já tinha visto antes pelo Instagram que eles fazem um molho, um molho com a base de tomate mesmo, real. Eu já tinha visto isso nos stories deles. E eu achei sensacional. Muito saboroso. E assim, o conjunto dos ingredientes que eu escolhi, eu achei que ficou muito, muito bom. Muito saboroso. Sim, é isso mesmo. Eu gosto quando o molho de tomate, ele é sabe caseiro. Ele é feito, né, claro. Coisa de industrial. Aqui você vê o tomate mesmo, o molho. Ele tá bem temperado. Você sente o gosto do tomate. Sente o sabor das ervas. Eu gostei, velho. Tá top. O meu, só o molho, assim, ele fica meio sem sal. Mas quando complementa tudo. É, quando você junta com os acompanhamentos. Aí fica tudo equilibrado. Até porque o molho branco, ele é menos salgado do que o molho vermelho. É, realmente. Porque o meu tá com, acho que a proteína tá com frango e tal. E o teu tem mais veículo, tem mais calabresa. Tem o queijo ralado também. Então tudo deixa mais salgado. Bem louco! Então é isso. Vamos ficando por aqui. Se você é de Candu e região, Teolândia, Venceslau, provavelmente já sabe já que inaugurou aqui em Teolândia. Então se você tiver a oportunidade de, sei lá, fazer o pedido, vim aqui buscar. Ou até ver se eles entregam em outras cidades. É, valeu muito a pena. Beleza? É isso. A gente recomenda. Tá de aí se você quiser. É, é top. Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Ah, deixa o like. Se inscreve aí, por favor. Me ajuda a chegar a mil inscritos. Pelo menos até o final do ano. Obrigado, viu? Até o próximo vídeo. Valeu. Gostei bastante, né? Não tem, não sabe. Vixi, ele não gravou. Eu não tô acreditando. E eu cliquei, Caio. Tchau. Tchau. Tchau.